Menino ao sol a pino Vai se banhar de luz e mar Talvez por não amar Ou só querer, ou só querer sonhar Menino, rei do domingo Vai se melar de areia e sal Mestre Rufino te avisou Pra não brincar com o fogo e o pau Mas o menino quer voar Portanto correr Portanto sonhar Cambalhotas pra lá, cambalhotas pra cá Cuidado que o pescoço não encana Cambalhotas pra lá, corpo solto no ar No fundo esse menino não se engana, então Cambalhotas pra lá, cambalhotas pra cá Cuidado que o pescoço não encana Cambalhotas pra lá, corpo solto no ar No fundo esse menino não se engana, então Menino, larga o domingo Vai se lavar ou morre em paz Talvez por não querer Já sem me amar Só sonha com sonhar Mas o menino quer voar De tanto correr Por tanto sonhar Por tanto sonhar Cambalhotas pra lá, cambalhotas pra cá Eu disse que o pescoço não encana Cambalhotas não há, corpo fora do ar Quem disse que o menino não se engana, então Cambalhotas pra lá, cambalhotas pra cá Eu disse que o pescoço não encana Cambalhotas não há, corpo fora do ar Quem disse que o menino não se engana, não Cambalhotas pra lá, cambalhotas pra cá Eu disse que o pescoço não encana, cambalhotas Cambalhotas pra lá, cambalhotas pra lá, cambalhotas pra cá